E aí pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Jailson, sou instrutor de violão aqui de Minas Gerais, quem não for inscrito no canal se inscreva, compartilhe nosso vídeo, deixe o seu joinha para nos ajudar e vamos para o vídeo. A música de hoje, a música Aleluia da Gabriela Rocha, eu tenho ouvido muito essa música, a Gabriela Rocha, nesse tom aqui, tom de sol. Muitos professores aí ensinam usando o acorde de ré diminuta, mas o acorde de ré diminuta tem gente que tem dificuldade para fazer, então nós vamos usar esse aqui, que é o B7, o B7, esse acorde aqui. Nós vamos tocar fazendo dedilhado, que é o P-I-M-A, dedilhado Pima. P-I-M-A, envolta o médio e o indicador, assim, ó. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e te render glória. Aleluia! 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 Dedilhado, gente! No ritmo também, gente, um ritmo bem simples, ó. Pra cima e pra baixo, assim, ó. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mas perto quer estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e te render glória. Aleluia! 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 Então, pessoal, aqui tá as tabelinhas dos acordes. O acorde de G, que é o Sol maior. Dedo 1 na quinta corda, segunda casa. Dedo 2 na terceira casa, sexta corda. 3 e 4 fica embaixo aqui na primeira e segunda corda na mesma segunda casa na humildade do Sol pro G pro Em do Sol pro Mi menor então só tira esse dedo aqui coloca por baixo dedo 2 por baixo do dedo 1 fica bem baixo aqui é o Dó Dó maior dedo 1 na segunda casa segunda corda, primeira etapa dedo 2 na quarta corda e dedo 3 na terceira quinta corda dedo 2 pega a quarta corda dedo 3 na quinta então o capo daqui pra baixo eu já marquei coloquei aqui o pontinho nas cordas que é tocado cada corda tem o seu sua nota fundamental sexta corda Mi menor e Sol é tocado na sexta o Dó é tocado na quinta no Dó maior o polegar já vai faltar a quarta corda a quarta pra baixo e o B7 dedo 1 fica aqui na primeira casa na quarta corda e o dedo 2 na quinta corda segunda casa os outros dedos tudo vai ficar na segunda e o dedo 1 já tá pressionando aqui a quarta corda então o dedo 3 vai pra terceira corda e o dedo 4 na primeira assim ó e fica mais fácil do que fazer esse acorde que é Ré diminuto Ré sustenido diminuto então esse acorde aqui pode ser substituído por B7 é o Si com sétimo acho que fica mais fácil tem um detalhezinho pessoal quando chega nessa parte aqui ó então no Dó é puxado o médio e o anelar junto assim ó e no Ré também ó aí vai pro Mi aí o Mi já vai P, I, M, A, M de novo fica assim ó aí vai pra Mi menor mas P, I, M, A, M ou pode ser ó uma batida pra baixo se for cantar no ritmo ou no dedo de dado também dá pra fazer isso aqui ó mas P, I, M, A, M então é isso aí pois é pessoal por hoje é só isso espero que vocês gostaram do vídeo e até o próximo vídeo tchau e aí e aí e aí e aí